Uma das coisas que chamam a atenção em Black Clover é a forma como os magos conseguem fazer combos inacreditáveis uns com os outros. Mas, os touros negros? Ha! Os touros negros são diferenciados quando se trata de magias combinadas. Com combos surreais que dão danos até mesmo em seres com capacidades absurdas em questões de mana e magia! E aí, o Geekins, aqui é o L.P. e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui falar sobre os combos, as magias combinadas do mangá de Black Clover. Principalmente dos touros negros aqui. Na verdade, principalmente não, né? Focado totalmente nos touros negros. Essas magias incríveis que, quando combinadas, acabam dando danos ali de uma forma surreal. Então, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Ajuda a gente a chegar na nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem muita coisa pra gente comentar sobre esse assunto aqui no canal. Vamos lá, né? Vamos começar aqui com as nossas magias combinadas. E a primeira, com certeza, pra gente abrir o nosso quadro aqui é Magna e Lucky versus o Veto, na qual eles utilizam o canhão explosivo relâmpago de fogo. Essa foi uma das lutas mais incríveis, né? Porque por mais que o Lucky e o Magna não tenham conseguido ganhar, esse combo entre esses dois personagens foi algo que chamou a atenção dos fãs, né? Porque desde lá, né? O Tabata já vinha meio que mesclando alguns combos aqui, alguns combos ali, mas nada oficial. Inclusive, a gente vai falar um deles daqui a pouco no meio dessa lista. Mas esse do Magna e também ali do Lucky foi legal porque os dois personagens são amigos bem próximos, né? São pessoas bem próximas. E é claro que quando você é mais próximo ali de uma pessoa em Black Clover, as suas magias passam a ter ali uma certa vinculação, começam a ter ali uma certa assimilaridade para ter uma conexão maior. Então essa magia ali do Magna e do Lucky, né? O canhão explosivo relâmpago de fogo, que tem até um nome meio engraçado, acaba marcando presença aqui pra gente começar o nosso quadro de magias combinadas. Feitiços combinados. Vamos falar de uma aqui que chamou a atenção no último capítulo, que é Yami Nakt versus o Lucifero, que é a magia, o feitiço de Playground, né? Fundindo ali as magias tanto da sombra quanto também da escuridão, os dois personagens são capazes ali de criar uma cidade, literalmente o centro ali do reino de Clover, para poder bater de frente com o Lucifero. E é interessante observar essa magia, porque tanto Yami quanto também o Nakt podem sair ali da dimensão das sombras e atacar o Lucifero de tudo quanto é lugar. E é interessante porque parece que eles estão saltando ali dos prédios, mas na verdade eles estão apenas ali saindo das sombras em direção ao seu inimigo. E até mesmo dito que através da combinação das suas magias e na criação ali do Playground, o próprio Nakt teve a sua magia das sombras literalmente com a maior escuridão possível. E quanto mais forte ali for a escuridão, maior é a sua sombra. Mais forte também é a sua sombra. E isso é mais interessante no quesito da sombra, né? Porque a sombra é mais forte através de quanto mais luz ela recebe, né? Fisicamente, teoricamente falando. Mas quanto mais forte, quanto mais escura for a sombra, né? Quanto mais escuridão estiver nela, maior e mais forte ela pode ser. Então é interessante ver esse combo ali do Nakt e também ali do Yami e essa construção e todo o impacto que tem, né? Porque eles não construíram apenas prédios ou casos ou coisa do tipo, mas sim o Nakt acabou construindo aquilo que remete a eles, os passados deles envolvendo a crimes ou furtos ou coisa do tipo, mas que agora eles acabam lidando tanto ali composto de capitão e também vice-capitão de um dos maiores esquadrões do reino de Cover. Essa é uma das magias que eu ainda espero ver nessa saga, pelo menos nessa batalha contra o Lucífero, é Asta e Gauch versus ali o Dante, através da qual eles conseguem utilizar o meteorito espelhado, né? O Morse já explicou aqui que na verdade o Gauch não utilizou o seu modo espelhado na anti-magia, mas sim no Asta. Então é por isso que ele consegue criar vários clones do personagem para atacar o Dante e assim sucessivamente criar ali um grande golpe no personagem. E aí eu fico pensando, será que é possível o Gauch repetir esse golpe para atacar o Lucífero? Será que é possível ali nós termos o Gauch aparecendo e replicando o modo de assimilação? Já pensou? 10, 15 Asta indo com tudo para cima do Lucífero, utilizando o modo de assimilação, isso seria algo impagável. Mas essa magia, esse feitiço combinado ali, na verdade não é bem um feitiço combinado, né? Já que basicamente não existem dois feitiços, mas sim apenas ali a réplica do Gauch e ao mesmo tempo ali o Asta utilizando a anti-magia. Então dá para classificar assim como feitiço combinado, mas também não dá para classificar como feitiço combinado, né? Dá para classificar como poderes combinados aí sim, mas basicamente o que se difere ali é que é um poder combinado, é ali algo utilizado entre os dois para bater de frente contra um inimigo e essa saga, essa batalha contra o Dante foi muito, mas muito épica. E um feitiço ali, né? Na verdade, o poder na qual não tivemos nenhum nome revelado é uma combinação de poderes entre Asta e Noelle versus Mars. Quando o Asta acaba descobrindo ali a utilização da segunda espada, né? Quando ele estava realmente descobrindo a segunda espada lá na dungeon no começo, lá entre os capítulos 20 e capítulo 21, o Asta então descobre que ele pode absorver ali a magia dos seus companheiros ou dos seus inimigos e devolver ali contra os seus oponentes, né? Fazer com que elas sejam repelidas ali de uma forma de absorver e depois jogar. É claro que o Asta descobre depois que ele pode utilizar isso com a anti-magia, mas naquele momento ele joga água em direção ao Mars, né? Ele joga água numa pressão muito grande através da segunda espada, o que marca também de uma ali, eu acho que nesse exato momento demarca exatamente o início das magias combinadas no universo de Black Clover. E isso é interessante pra mostrar todo o desenvolvimento como nós tivemos de algo sem querer pra depois ser algo proposital, como nós tivemos até o desenvolvimento ali do Lucky, o Magna e assim sucessivamente em outras magias combinadas de uma forma sensacional. Outro feitiço que deixou muita gente feliz, inclusive eu, é o feitiço combinado do Gordon e Henry vs o Verme do Lucifero, que é a magia de maldição de veneno modificando ali vizinho trabalhador amaldiçoado, né? Ali no capítulo 312, quando o Henry está ali na sua forma lenta, devagar, com os cabelos compridos ali, o Gordon acaba usando a sua magia combinada junto ali com o Henry e assim consegue fazer com que a maldição dele seja anulada e seja passada ali para o Gordon. O Gordon consegue meio que replicar essa maldição para ele e assim liberar quase todo o potencial ali do Henry. E assim o próprio Henry consegue finalizar juntamente com o Asta o Morris, depois ali dos golpes e da porradaria. E depois nós observamos que o Henry conseguiu segurar o Verme do Lucifero ali do lado do Gordon de uma forma sensacional. Então essa magia ali para o Henry é algo extremamente apelão e a gente consegue ver esse feitiço utilizado, esse feitiço combinado na forma como os dois personagens conseguiram ser tão importantes na derrota de um dos cabeças ali dessa saga em Spade. Parece que não, mas o Gordon conseguiu fazer a diferença neste mangá. E por último, mas não menos importante, nós tivemos nos últimos capítulos, no capítulo 323 e também no capítulo 324, a magia combinada ali da Sekri e também do Zora versus o Lucifero, que é a magia de armadilha e também método de mana contra golpe secreto e magia de selamento. Basicamente a Sekri, ela consegue selar o poder físico do Lucifero, enquanto ali o Zora combina toda aquela força física na qual ele recebe e depois ele devolve aquela força física da mesma forma como o Asta consegue fazer com a magia ali da Noelle lá atrás, como eu falei pra vocês, lá na saga da Dungeon. Então, esse é um dos feitiços mais apelões que a gente pode observar, porque da mesma forma como o poder do Lucifero chega no peito ali do Zora, ele consegue absorver o poder, selar o poder pra si, depois ele pega esse poder e usa contra o Lucifero batendo de frente, de igual pra igual ali no soco contra o personagem. Ele sente isso em seu braço, o Lucifero também sente e ele consegue anular a força do personagem, nem que seja apenas em um soco. Se com o Lucifero o Zora acabou conseguindo fazer isso, imagina o que ele pode fazer com os demais personagens. Só imagina o que o Zora é capaz de fazer com o personagem Handel, qualquer personagem Handel por aí em Black Clover. Gente, esses foram os feitiços mais incríveis dos touros negros combinados. Deixe aqui nos comentários quais outros feitiços combinados que você queira que apareça aqui no canal, ou entre os feitiços que eu listei aqui, qual que é realmente aquele que chama a sua atenção, aquele que é o seu favorito, e a gente vai conversando mais e mais sobre Black Clover aqui no canal. Cada feitiço, um mais épico que o outro. E aí O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? E aí